E agora nós vamos falar sobre um assunto muito sério, o combate à violência doméstica. A união entre OAB, Câmara de Dirigentes Logistas da Capital, a CDL, e a Polícia Militar, rendeu um programa para conscientizar mulheres sobre como agir nessa situação difícil de violência. Quem traz mais detalhes dessa ação é a Júlia Matos, que está lá ao vivo no centro da cidade. Boa tarde, Júlia. Aconteceu alguma ação aí hoje? Conta tudo pra gente. Aconteceu sim, Grazi. Boa tarde. Boa tarde pra você que acompanha o SC Acontece. Essa campanha acontece pelo Rede Catarinas, Grazi, que é um programa institucional da Polícia Militar de Santa Catarina. Ele age por meio de ações de conscientização, informação e sensibilização da comunidade, pra que eles saibam como agir em casos de violência, pra combater a violência doméstica, violência contra a mulher. A OAB e o CDL estão apoiando essa campanha, que já está interagindo aqui com a cidade de Florianópolis. Hoje e amanhã acontecem a distribuição de panfletos e orientação, né? Aquele bate-papo com o pessoal pra orientar, pra que eles saibam como agir, como denunciar. Enfim, pra falar mais um pouquinho sobre isso, tá aqui comigo o comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar, comandante Cibral. Comandante, a gente sabe que as ações aconteceram hoje aqui no TCEN, no terminal integrado do centro. E amanhã vai continuar na Ponte Cílio Luz, é isso? Como vocês estão se preparando pra isso? Olá, boa tarde. Exatamente isso aí. Hoje tivemos as ações integradas aqui no terminal central aqui de Florianópolis, onde tem uma grande circulação de pessoas, né? E o nosso foco é esse, dar uma maior visibilidade e maior imersão dentro da sociedade. E amanhã, a partir das 14 horas, estaremos lá na Ponte Cílio Luz, também fazendo a mesma campanha, com uma estrutura montada, preparada, pra não só informar acerca da Rede Catarina, de Proteção à Mulher, e todo o combate à violência doméstica e familiar, mas também aproveitando a campanha do Setembro Amarelo, também que foca diretamente nas causas de prevenção ao suicídio e à depressão. Então, muitas vezes, esses problemas são interligados, e por isso essa demanda em ligar esses programas agora e fazer essa ampla divulgação. A OB, junto dessa campanha, também é uma parte muito importante, né? Porque acaba trazendo informação para a comunidade. Como que eles estão agindo junto com vocês? Exatamente. Temos uma estrutura montada da Polícia Militar, através de um ônibus preparado pra isso, algumas tendas. Uma panfletagem é forte nesse sentido, dando o maior número de informações possíveis às pessoas que precisam conhecer o programa ou até buscar algum auxílio. E no próprio local, a OAB está sendo parceira, trazendo advogados, advogadas principalmente, pra colaborarem com essa situação. Então, nós temos uma estrutura montada de acolhimento, então o ônibus é fechado, você pode entrar no ônibus, conversar com a Polícia Militar, com a Polícia Militar ou com a advogada acerca do problema que está enfrentando, ou até mesmo pra se esclarecer melhor acerca do que é o programa e como pode interagir com a sua família ou com a sociedade nesse sentido. Perfeito. Obrigada, comandante. Grazi, essas são as informações, a gente vai seguir acompanhando, né? Lembrando que amanhã, a partir das duas horas, na Ponte Ercílio Luz. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Júlia. Informações super importantes de serem disseminadas.